Gente, é o seguinte, o pensamento da gente é vida, tá? O nosso pensamento tem vida. Então, gente, o nosso, com o nosso pensamento, a gente pode influenciar as nossas atitudes. Então, muitas decisões que você toma hoje na sua vida, você pode ter certeza que elas são baseadas no seu pensamento, tá? O pensamento, ele pode levar a gente pra destinos, né, não muito desejáveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, anda pensando, o que a gente anda alimentando de pensamentos, né? A gente, a nossa vontade, gente, ela precisa direcionar os nossos pensamentos. Aí, às vezes, vão falar assim, mas como assim, Carol, a minha vontade tem que direcionar meus pensamentos? É você querer, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero mudar minha forma de pensar, eu quero ter uma nova visão sobre as coisas, né? Eu quero ser mais positiva, isso vai influenciar nos seus pensamentos, você querer essa mudança, você perceber que você precisa mudar, né? A forma que você vê as coisas, na forma como você enxerga, né? As situações da vida. Então, assim, o que que acontece? Se a gente for persistente, a gente consegue sim mudar um pensamento incômodo, tá? É claro que controlar um pensamento é algo muito, muito difícil, mas a gente pode treinar, né, isso, pra que a gente tenha pensamentos mais produtivos, pensamentos mais positivos, pensamentos que vão gerar uma transformação na nossa vida, né? Então, assim, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações, a gente deve observar o que que a gente anda fazendo, o que que a gente anda pensando, né? O que que, quais são as atitudes que a gente tem tomado em relação à vida, né? Em relação às coisas. Então, isso é extremamente importante, tá? Tem aquela frase, né, gente, muito antiga, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É, mente sã, corpo sã. Não já ouviram falar essa frase? Pois é, né, gente? Então, quando a nossa mente tá sã, o nosso corpo fica sã. Às vezes, a pessoa entra num processo de doença só por pensamento, só pela qualidade dos pensamentos que ela alimenta em si. Então, assim, tem até uma live que eu já fiz sobre isso, falando, né, que às vezes a pessoa tá em tratamento de saúde, mas ela não acredita que ela vai ficar curada. Ela, o tempo inteiro, duvidando da capacidade dela de autocura, né, toda trabalhada na negatividade e, às vezes, realmente, a pessoa não consegue melhorar, fica a vida inteira sofrendo, né? E quantas pessoas também que, às vezes, ficam o tempo todo reclamando da vida, alimentando pensamentos ruins, elas se sentem adoecidas, é tantas dores no corpo, sabe? É dor de cabeça, não consegue dormir, tá? Né, não tô associando esses sintomas somente a esse fator. Mas existem, né, pessoas que estão sempre ali alimentando essa questão negativa, esses pensamentos ruins, que ela acaba adoecendo o corpo físico, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, né, mente sã, corpo sã, tá? Então, assim, porque quando a gente tá com a nossa mente sã, a gente vai trazer uma harmonia celular pro nosso corpo, tá, gente? E essa harmonia celular vai trazer a nossa saúde, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado, tá? Com esses pensamentos aí. E é importante a gente observar que, às vezes, a gente faz isso até de forma inconsciente. A gente tá tão viciado, acostumado a alimentar pensamentos negativos, que acha que aquilo é até natural, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Que, às vezes, a gente confunde um pouco essa questão de ser realista com ser pessimista, né? Tem muitas pessoas que confundem isso. Tem mania de falar, ah, não, eu sou realista. Nem sempre, tá? Às vezes, tá sendo extremamente pessimista. E isso vai gerar um problema pra você no seu corpo físico, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, tá ok? O pensamento da gente, a gente precisa entender que ele tem um poder criador tão grande, gente, tá? E a gente tem, eu acho que é uma das poucas coisas que a gente tem liberdade plena é o nosso pensamento. A gente pode pensar o que quiser, não é mesmo? Ninguém pode controlar. Às vezes, você tá ali caladinho e você tá pensando o que você quer. Ninguém tem esse poder, né? De controlar o seu pensamento. O que você está pensando? A gente, quanto pessoa, eu posso, sim, direcionar os meus pensamentos. Posso ir treinando meus pensamentos pra que eles não sejam mais tão negativos, pra que eles não sejam mais tão tóxicos, tão prejudiciais pra mim. E nem pra minha vida. E, às vezes, também, a gente fica com uma certa dificuldade. Às vezes, você pode falar assim, mas, Carol, como é que eu vou saber se eu tô tendo pensamentos negativos? Assim, se meus pensamentos estão me prejudicando? Olha como tá a sua vida hoje, tá? Quando você consegue visualizar, nossa, minha vida tá assim, tá tudo difícil, tá complicado. Ah, não tô gostando. Tô achando que as coisas não estão fluindo como deveria, tal. Vamos analisar como estão sendo os seus pensamentos, quais atitudes que você tá tomando, quais são as suas ações. Isso vai influenciar na sua vida, no que você está vivendo hoje, tá? Então, o nosso pensamento, ele tem a capacidade de construir e de destruir também. Então, quando você entra numa coisa, num processo, e você tá o tempo todo amaldiçoando aquilo, falando que aquilo não vai dar certo, que pra você tudo é difícil, que as coisas estão complicadas, que tá uma crise, e que as coisas não vão caminhar, que agora não é o momento pra você, que não sei o quê. É isso que você vai atrair pra você, né? Tanto um comando que você dá pro seu cérebro, quanto o que você tá emanando de energia. É isso que vai voltar pra você, né? Então, é tão importante, né? Até a Fernanda tá falando que os meus me prejudicam muito. A gente reconhecer isso. Fernanda, você reconhecer que os seus pensamentos estão te prejudicando, já é metade da caminhada. A outra é a atitude, é mudar de fato, entender que você precisa mudar, né? O pensamento vem, peraí, por que que eu tô pensando isso? Mas será que isso vai de fato acontecer? Não, peraí, não. Sabe, colocar pensamentos transformadores no lugar disso aí. Vem um pensamento ruim, um pensamento de que as coisas não vão dar certo, você fala, vai dar certo sim, eu consigo sim, entendeu? Eu sou capaz, vou conseguir, vai chegar lá, vai melhorar, as coisas estão melhorando, estão fluindo, né? Porque senão a gente fica num processo que a gente não sai do lugar, né? E aí o que que você vai construir? Uma vida que você não gostaria pra você, né? Mas que você tem total responsabilidade. Principalmente agora que você tem consciência disso, né? Então, gente, nós seres humanos, a gente tem um pensamento contínuo, né? Isso que diferencia a gente dos animais. Os animais, eles têm pensamento fragmentado. A gente não, a gente tem essa continuidade, né? E isso é uma coisa muito positiva e muito negativa também. Porque se esse pensamento for algo ruim, ele fica ali contínuo em você, né? É uma coisa que tem uma linha, que segue, vai, começa com uma coisa e a história vai aumentando, vai aumentando, vai tendo detalhes e aquele sofrimento, né? Aquela agonia. Mas aí, o que que acontece? A gente precisa, né? Trabalhar essa, modificar um pouco, modificar os nossos pensamentos, né? Pra algo construtivo, algo positivo, você identificar. E outra coisa, às vezes você tem uma crença de que você não vai conseguir realizar tal coisa. Mas, às vezes, o seu pensamento é muito focado em uma crença de incapacidade, né? Que é uma coisa muito normal, aí não vou conseguir, tudo pra mim dá errado. As coisas são muito difíceis pra mim. O que que você deve fazer? Busque evidências pra aquilo que você quer fazer, de que aquilo já outras pessoas já fizeram. Porque quando a gente tem essa evidência, a gente entende que aquilo é possível sim, entendeu? E você para de ficar dando ouvido àquela vozinha boicotadora que fica ali te colocando pra baixo. Então, assim, se outras pessoas fizeram, às vezes, em condições até mais difíceis que você, você tem total capacidade de fazer. Então, toda vez que você tiver um pensamento sabotador ali, tentando te colocar pra baixo, pensa nisso. Peraí, alguém já conseguiu realizar isso que eu quero realizar na minha vida? Já há. Ah, peraí, deixa eu até pesquisar quem foi essas pessoas. Então, eu posso. Se outro ser humano foi capaz de fazer, você também pode fazer, tá? O impedimento disso acontecer ou não, ele está totalmente dentro de você. É você que vai definir isso daí, com os seus pensamentos, com as suas crenças, com os seus traumas. É você que vai se autoboicotar nesse processo aí. Mas se apoie nisso, se apoie em evidências de que aquilo que você quer é possível sim de ser realizado. Busque isso, porque isso cala aquela vozinha, sabe? Que fica, você não vai dar conta. Não, você já errou uma vez, você vai errar de novo. Você não consegue, isso não é pra você. Aí você busca isso, porque aí você tampa essa voz, tá? E você tem mais força pra seguir. Você consegue, dessa forma, acessar, sabe? Um poder mental que ficou ali, adormecido dentro de você. Porque você viu que outro ser humano conseguiu, você também vai conseguir fazer, tá bom? Porque, na verdade, quem manda em tudo são os seus pensamentos, né? Eles é que são responsáveis por tudo que acontece na sua vida. Se a gente tivesse noção do poder de um pensamento, né? A gente ficaria mais atento em relação a isso. Mais atento com essa questão do que que eu tô alimentando, do que que eu tô, sabe, tô dando margem pra crescer e proliferar dentro da minha cabeça, né? Às vezes você vem com um pensamento, né? Assim, assim, ruimzinho. Você percebeu? Vem com dois positivos, dois te engrandecendo, entendeu? Pra você ir treinando o seu cérebro pra não aceitar o desenvolvimento, desenrolar o aumento desse pensamento ruim. Isso é muito importante, tá? Porque, voltando naquela questão de você usar uma evidência pra te fortalecer, pra você entender que você sim é capaz, que outro ser humano fez, que você sim também pode fazer. É porque quando a gente não tem evidência, gente, é mais complicado, né? Você acreditar que é possível você desenvolver aquilo se ninguém conseguiu fazer. Mas praticamente tudo que você vier a se propor fazer, outro ser humano já fez. Então, isso aí já, sabe, já mata essa oposição aí que às vezes fica te sugando pra baixo, tá bom? Tá bom?